Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos de volta ao canal Mais um vídeo a bordo da Interceptor E hoje eu vou conversar um pouco aí com vocês Pra quem tá em dúvida entre comprar uma Interceptor Uma Continental GT Ou uma Himalaia Sobre a Continental eu não posso falar porque eu ainda não andei com ela Mas eu acredito que não tenha muita diferença com a Interceptor O que muda aí de repente é a posição de pilotagem Que na Continental é um pouco mais assim né, mais Café Racer Então vamos limitar as duas motos que eu andei Que é a Interceptor e a Himalaia Bom pessoal, são propostas completamente diferentes Não tem nada a ver uma moto com a outra Então não tem nem assim muito o que comparar Na verdade são produtos distintos, produtos diferentes Então você vai ter que decidir qual que é o seu propósito né A Himalaia eu enxergo como uma moto Que serve pra absolutamente tudo Pra você viajar longas distâncias Off-road, on-road Usar na cidade, usar no asfalto Serve pra absolutamente tudo No meu ponto de vista É uma moto que em contrapartida não tem velocidade final Mas essa também não é a proposta da Himalaia A Himalaia é uma moto que a proposta dela é uma moto Ser uma moto multiuso Pra você usar em todos os tipos de terreno Com muito conforto Uma moto extremamente confortável Uma moto treio né Moto alta Tem um torque bacana também Só que não tem uma final Igual essa daqui por exemplo eu tenho Essa daqui em contrapartida É uma moto que ela tem um torque absurdo Uma coisa assim fora de série Tem muita velocidade final É muito linda Na minha opinião uma moto maravilhosa Só que Eu acredito que ela peca um pouco Pra quem Pretende Usar essa moto Pra de repente longas distâncias Pra longas distâncias Conforme eu falei no vídeo Da geral dela Mostrando todos os detalhes No meu ponto de vista Pra longas distâncias Tem que mudar algumas coisas nela Pra poder ficar mais confortável Pro piloto Porém Pro uso na cidade Essa moto é perfeita Eu também tenho vídeos aí no canal Com ela No trânsito intenso De São Paulo Do meu ponto de vista Perfeita pra cidade E do jeito que tá Na configuração atual Sem mexer nada Pra pequenas viagens Pequenas distâncias Assim que nem eu tô fazendo hoje Viagenzinha aí de Trezentos quilômetros Num dia Tranquilo Você não vai ficar O tempo todo Em cima da moto Você vai parar Tirar uma foto Você vai Comer alguma coisa Esticar as pernas E aí Sossegado Aí tem a questão Do preço A Himalaya É por volta Dezenove mil E essa daqui Por volta De vinte e seis mil Então Nem tem assim Uma diferença Tão Tão grande Assim De preço De uma pra outra Então é muito Mesmo Questão De gosto Pessoal Eu hoje Se eu tivesse Que escolher Entre a Interceptor Ou a Himalaya Eu compraria Interceptor Pelo fato De eu já ter Uma moto Trail Eu acho Legal Assim Dar uma Uma variada Não ficar sempre Naquele mesmo Estilo de moto Eu gosto De variar Os estilos De moto Pra você Também conhecer Produços diferentes Formas de pilotagem Diferente O que realmente Me apaixonou Nessa moto Foi o torque Você vê Você Dá uma Viradinha de mão Ela voa Ela é muito Ela é muito rápida Ela é muito esperta Uma moto Extremamente Ligeira Faz curva Muito bem Extremamente Estável Ó 120 Aqui Ela vai embora Você Se você não Tomar cuidado Aqui no acelerador Ela vai que vai Ela não nega não Velocidade Já é Já é Como eu falei Diferente Da Diferente Da Da Himalaia Os policiais Essas estradas Aqui do Interior de São Paulo É bacana Via de regra Essas estradas Aqui Via de regra São Bem Policiadas Tudo Gosto Bastante Dá pra se sentir Bem seguro Rodando Pelo interior De São Paulo Então é isso Pessoal Se você estiver Então na dúvida Entre Himalaia E Interceptor Eu convido A assistir Todos os vídeos Que eu tenho Das duas motos No canal Aí eu não sei Se vai ajudá-los Ou deixá-los Mais confuso Espero que ajude Porque a opinião Cada um tem a sua Então Então é complicado Vai muito do gosto Eu como venho De muitos E muitos anos De moto Monocilíndrica Então assim O meu sonho É ter uma bicilíndrica Então eu já partiria Direto pra essa daqui É isso aí Valeu pessoal Um grande abraço A todos E até o próximo E até o próximo